Olá tudo bem com você? Que prazer, que privilégio ter você aqui mais uma vez para estudar conosco mais um tema desta lição que está sendo tão boa, está sendo tão especial, Isaías Consolo para o Povo de Deus hoje nós iremos estudar o tema de número 8 que é exatamente o título dessa lição, Consolem o Meu Povo mas antes eu não poderia deixar de te dar alguns recadinhos muito importantes o primeiro deles é lembrar você de ativar as notificações, de se inscrever nas nossas redes sociais seja pelo Youtube, pelo Facebook, aonde quer que você esteja assistindo seja pelos canais Adventistas Brasil, da divisão sul-americana da Igreja Adventista ou pelos canais da Igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho se inscreva, nos siga e não esqueça também de comentar em cada lição e eu quero aproveitar agora para mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa igreja e de outras denominações que tem escrito para nós, comentado nos vídeos o quanto tem aprendido, muito obrigado por você estar conosco e nós esperamos que realmente essa lição, esse estudo que nós temos aqui a cada semana e esse dessa nova semana, abençoe a sua vida e te ajude a conhecer mais sobre a Palavra de Deus e sobre o próprio ser de Deus e hoje para estudarmos então esse tema número 8, um tema muito especial eu tenho dois convidados aqui amigos, foram meus professores também aliás você se lembra que neste trimestre nós estamos em parceria com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT e os professores do SALT têm nos ajudado aqui e hoje eu recebo mais uma vez, já esteve conosco na lição número 6 o pastor Jean Zukowski pastor Jean é professor das disciplinas na área histórica e sistemática no seminário eu lembro que nos meus dias de seminário também ministrava disciplinas bíblicas pastor Jean joga em todas as posições pastor, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar conosco o prazer é nosso, é uma alegria poder estar aqui e contribuirmos para o enriquecimento do conhecimento da Palavra de Deus muito obrigado e o meu segundo convidado, apesar de ser mais novo do que eu também foi meu professor, assisti uma disciplina com ele na pós-graduação no mestrado do SALT o pastor Adriane Mille, pastor Adriane Mille, seja bem-vindo mas antes do senhor falar, deixa eu lhe apresentar para o nosso pessoal para quem não conhece o pastor Adriane Mille, ele é o atual coordenador acadêmico aqui da faculdade de teologia, do seminário de teologia e o pastor Adriane Mille atua principalmente nas disciplinas da área sistemática ele ministra as disciplinas doutrina do santuário, doutrina do Espírito Santo, cristologia e também outras disciplinas na pós-graduação pastor, seja bem-vindo também pela primeira vez nessa temporada, nesse trimestre conosco muito obrigado, Júlio, pelo convite é um prazer estarmos juntos aqui para crescermos por meio da reflexão sobre o belo livro de Isaías, muito obrigado obrigado mais uma vez a vocês você que está em casa, então, nesse momento eu quero convidar você junto com a gente vou pedir ao pastor Adriane Mille que inicie com uma oração para depois nós entrarmos na temática dessa semana, tudo bem? nosso amorável Senhor, queremos louvar teu nome porque podemos estudar a tua palavra e por meio desse estudo conduzido pelo Espírito Santo crescermos em fé e graça diante de ti e também como igreja ser conosco Senhor nesses momentos de estudo ao fazermos os comentários ao dialogarmos sobre as ideias oriundas do livro de Isaías, especialmente do capítulo 40 e abençoa também a todos os que estão ou estarão assistindo essa discussão para que todos nós possamos ser envolvidos pelo teu amor e pela tua sabedoria e que possamos estar mais próximos de ti por meio do estudo da tua palavra é o que oramos no precioso nome de Jesus, amém amém, muito obrigado pastor Adriane Mille e você que está em casa, nós vamos então entrar na temática número 8 como conversamos, consolem o meu povo e eu convido você nesse momento para abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 verso 9 para você que não tem uma Bíblia a mão vai aparecer para você na sua tela o verso para memorizar que está em Isaías capítulo 40 verso 9 vamos ler juntos, está escrito assim ó Sião, você que anuncia as boas novas suba a um alto monte ó Jerusalém, você que anuncia boas novas levante a sua voz fortemente levante-a, não tenha medo diga às cidades de Judá e Isaías está o seu Deus o livro de Isaías nos apresenta uma grande verdade nossos amigos a verdade que Deus após anunciar o juízo e cumprir o juízo que viria sobre o povo e veio como nós estudamos nos temas anteriores mas há um anúncio aqui de que Deus consolaria o seu povo e no próprio livro de Isaías aqui no capítulo 40 versos 1 e 2 Deus anuncia através do seu profeta dizendo consolem, consolem o meu povo diz o Deus de vocês falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de escravidão já acabou que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados chegou o tempo do povo ser consolado então esta semana nós entramos nessa temática e eu quero começar aqui falando com o pastor Jean Zukowski pastor Jean aqui claramente no nosso guia de estudos no dia de domingo a apresentação aqui desse anúncio de que Deus consolaria o seu povo após o castigo que veio sobre ele qual castigo é esse que veio que sucedeu esse consolo anunciado por Deus ou seja, o que exatamente o povo fez para trazer sobre si esse castigo e eu pergunto o tema esse tema desse consolo depois desse castigo tem alguma relação com algo que havia acontecido mais ainda no passado ainda antes do profeta Isaías? o livro de Isaías é significativo quando nós olhamos o livro ele é uma unidade falando justamente dessa temática central que começa aqui com mais detalhes no capítulo 40 mas já vem sendo apresentado durante todo o livro ocorre que o povo de Deus e a história do povo de Deus é usado como um motivo profético para apontar para a grande obra de Deus a ser feita pelo seu povo através do descendente que é Cristo então nós temos aqui duas sessões históricas em Isaías a primeira trabalhando ali com o tempo de Acás e a que foi visto na semana passada trabalhando com Ezequias você olha assim mas por que essas histórias aqui? é que essas histórias são usadas como um modelo de algo futuro que Deus ia realizar então Deus usa o momento presente a história de Israel coloca profecias relacionadas com aquele momento presente mas essas profecias são um ponteiro do que ele vai fazer no grande quadro profético no futuro seria uma miniatura pastor? é quase que uma miniatura ele usa um paradigma assim como nós temos lá a queda de Babilônia em Daniel 5 um paradigma que é usado lá na queda final de Babilônia na sexta e sétima praga então aqui essa história não está aqui por um acaso então essa história que antecede que é a história de Ezequias então nós vemos ali Ezequias ele tem um problema e Deus fala você vai morrer e aí ele ora e Deus faz um grande milagre e quando agora esse grande milagre faz com que Israel cumpra o seu papel de ser um abenço as outras nações ficam sabendo quem é Deus e aí eles vêm até Ezequias Ezequias não dá a verdadeira glória a Deus por causa disso e aí o profeta vem e diz assim olha você não cumpriu sua missão então você vai ser tirado e ele fala assim não vai ser nos seus dias mas vocês vão agora para Babilônia então o que está acontecendo aqui essa situação da história de Ezequias mostra claramente Deus chama o seu povo para ser uma bênção para anunciar as nações e em Abraão serão bendita todas as nações da terra ele pega depois Israel leva tira do Egito e põe e eles também não cumprem e é o grande foco de Isaías em Deus agora chama esse povo em juízo e como isso não acontece eles vão para o exílio mas esse exílio vai ter um fim e isso é usado como um paradigma da grande libertação que Deus ia fazer ele por isso que todo esse capítulo fala sobre Deus é o que nós vamos estar olhando essa grande libertação que ele ia fazer e essa libertação no livro de Isaías não separa primeira e segunda vinda ao mesmo tempo é apresentado o anúncio do Messias que nós vamos ver na segunda-feira então esses que estão anunciando o Messias está vindo e aí fala assim olha pode ter certeza eu vou cumprir o que eu prometi porque eu sou Deus não adianta se confiar e aí vem o próprio Messias que nós vamos ver um pouquinho mais para frente nos próximos capítulos e aqui já começa lá no fim quando Deus libertou o seu povo isso é algo comum nós vemos no Apocalipse muitas vezes começa lá no fim depois vem contar a história do que está acontecendo então aqui o povo Deus está dizendo olha eu vou tirar você do exílio babilônico é a mensagem que nós temos lá sai dela povo meu lá em Apocalipse de onde? de Babilônia então hoje nós somos considerados estando no exílio e Deus agora fala assim eu vou tirar você desse exílio e levar você para a terra prometida Nova Jerusalém como vai ser isso? aí ele começa a história ó vai vir o Messias e ele vai ser o libertador e conduzir tudo isso então esse aqui é o grande panorama que nós temos é muito mais do que Ezequias do que aquela Babilônia literal mas aquilo ali é usado como uma profecia futura então olha Isaías no tempo de Ezequias está profetizando dizendo vocês vão para o cativeiro por causa do pecado de vocês e aconteceu? aconteceu e isso é um paradigma do cativeiro espiritual que nós estamos da Babilônia espiritual e da libertação final que Deus vai dar e essa é a promessa aqui assim como Deus tirou o povo da Babilônia trouxe de volta para a terra também nós vamos sair da Babilônia espiritual e vamos estar eternamente com Cristo na nova Jerusalém na nova terra então pelo que o senhor está dizendo pastor Jean essa história de Isaías 40 desse bloco né 40, 41, 42 e todo o livro de Isaías tem mais a ver conosco em nossos dias do que nós pensamos não é? justamente esse aqui é o grande foco e essa vai ser a tônica daqui para frente no livro de Isaías mostrando os diferentes aspectos de como Deus liberta o seu povo através do da divindade o pai o filho o servo sofredor e especialmente vai aparecer em vários momentos especialmente no capítulo 63 o espírito ok então já tem essa predição da grande salvação que a divindade faz pai, filho e espírito no plano da salvação o senhor comentou da predição antes de passar para o pastor Adriano eu me lembro que lá no cântico de Moisés que nós temos no êxodo eles cantam após a travessia do mar vermelho mas quando nós vamos para o apocalipse o canto ocorre antes da vitória né já prenunciando que a vitória está garantida perdão mas pastor Adriano então em suma lhe perguntando aqui partindo para segunda-feira como efetivamente foi o consolo que Deus prometeu como ele se fez presente no meio do povo e uma segunda pergunta para que esse consolo viesse e o povo realmente pudesse usufruir desse consolo havia algum tipo de preparação necessária ou tudo vinha da parte de Deus ou tinha algo que o povo precisava também fazer no sentido de participar ali como se deu essa situação muito obrigado pela questão a gente vai conversando com base naquilo que o pastor Jean já construiu também e ele trouxe muito bem essa parte histórica dos reis até mesmo com suas diferenças e às vezes uma similaridade também nos erros e do ponto de vista assim do livro de Isaías como um todo a gente poderia dividi-lo em duas partes principais embora ele também possa ser dividido em três partes mas a gente vai dividir em duas aqui só para efeitos didáticos mesmo porque a divisão de uma segunda e terceira parte é no bloco a partir do capítulo 40 só abrindo um parênteses aqui até por conta dessas divisões algumas interpretações bíblicas colocam que Isaías teria sido escrito por mais de uma mão eles citam o Deutero Isaías e o Trito Isaías lembrando que nós cremos que não que é uma unidade como foi dito e foi escrito pelo próprio profeta por suas mãos exatamente inclusive até mesmo no ambiente acadêmico essa ideia de unidade tem sido cada vez mais forte também eu digo de estudiosos não adventistas inclusive então é importante a gente ressaltar isso daí especialmente observando que o próprio livro ele tem temas que são unificadores eles vão se conectando mas a despeito dessa única autoria é possível discernir partes sessões do mesmo autor enfatizando diferentes coisas então nessa divisão didática digamos assim que nós estamos colocando de duas partes a grosso modo nós teríamos uma primeira parte indo até o capítulo 39 que seria uma sessão com algumas ênfases históricas inclusive como os dois reis mencionados Acás e Ezequias e a partir do capítulo 40 nós temos uma outra configuração que pode também ser dividida em duas partes dependendo da maneira como a gente estuda mas por que eu estou colocando essas questões é porque o livro de Isaías se a gente puder resumir em umas três linhas assim a grosso modo a gente poderia dizer que ele começa com uma ideia de que Israel povo de Deus especialmente ali em Jerusalém ele quebra a aliança e portanto haverá julgamento e esse julgamento que vem ele é acompanhado também com uma esperança a esperança de que o povo pode escolher diferente ainda assim essa ideia de escolher diferente convidar a um arrependimento historicamente falando é difícil que isso ocorra o próprio Deus já pronuncia que o povo será duro no seu coração na sua resposta isso já é colocado no capítulo 6 que é o próprio chamado de Isaías a dificuldade que ele teria porque o povo seria duro isso também aparece na figura de Acas por exemplo também mas a oferta ela é dada para que o povo escolha diferente para que os líderes escolham de maneira diferente não vai haver uma escolha diferente e a interação do profeta Isaías com o rei Ezequias vai demonstrar isso vai para o exílio mesmo não tem não tem conversa digamos assim chegou num ponto de UTI isso é inegociável não houve arrependimento não houve uma mudança de caminho ao longo da história a despeito disso ainda assim existe esperança olhando e se projetando séculos depois no momento ali que a gente olha para Isaías no capítulo 40 ele está projetando da sua época quem sabe uns dois séculos para frente de maneira geral quando o povo ele vai retornar do cativeiro mas junto com isso também tem uma grande quantidade de temas que o pastor Jean já adiantou também que estão acompanhando isso Isaías está projetando um grande pacote e a gente precisa de estudar outros livros da bíblia que vão detalhando melhor esse pacote que ele está trazendo para a gente que vai incluir retorno do exílio sim mas também a figura de um servo que já vai aparecer no capítulo 42 se não me engano a figura de Ciro também mencionada ali a projeção de um novo céu e nova terra enfim um pacote grande agora o curioso é que quando a gente olha para isso e nesse pacote de esperança está a figura do remanescente também que é um outro tema importante para Isaías quando a gente olha a primeira metade de um a trinta e nove o foco maior está no juízo como nós já estudamos em lições anteriores mas embora o foco esteja no juízo nós temos flashes de esperança flashes de que há um remanescente cânticos também em relação ao que Deus fará quando a gente vai agora para a sessão a partir do 40 a gente tem uma inversão o foco está agora na esperança na redenção mas também existem flashes de julgamento de juízo que não a história ela continua as referências a isso então quando a gente compara esses dois elementos a gente pode usar eu estou colocando aqui de maneira geral também o papel do capítulo 1 de Isaías que tem um papel introdutório para essa sessão que vai até o 39 e o papel do capítulo 40 que antes da nossa gravação a gente estava até discutindo se o 40 era uma unidade em si ou se avança mais mas enfim para efeitos assim apenas para mencionar o foco da lição que enfatiza o capítulo 40 o capítulo 40 e ali os capítulos subsequentes também logo nesse início eles também estão introduzindo algo e você vai observar que a introdução do capítulo 1 tem um foco muito forte no juízo na verdade mas também se abre para a esperança enquanto que o capítulo 40 ele vai trazer de maneira muito forte a ideia de restauração e esperança que é o foco da sua pergunta o consolo que Deus vai trazer curioso que nessa nova fase ali a partir do capítulo 40 a gente não tem mais mensagens de Deus sendo endereçadas a um monarca a um rei alguma coisa assim a gente tem uma referência mais ampla ao povo de Deus e com isso ele vai também tendo digamos que uma fala mais íntima em relação ao seu povo o seu relacionamento com ele e aí vários atributos de Deus vão aparecendo e trazendo para a segunda parte da sua pergunta a ênfase é que o consolo do povo de Deus ele é de alguma maneira descrito e traduzido na ideia de que Deus estará presente no meio do povo e o termo para isso a expressão para isso é a glória de Deus que vai se manifestar glória traz para a gente uma ideia de esplendor de brilho inefável mas é mais do que isso glória de Deus no contexto bíblico é uma indicação de que de alguma forma Deus vai se manifestar certo a sua natureza o seu caráter ele vai se manifestar por meio de suas ações e o curioso é que a gente tem que prestar mais atenção nas suas ações não é do que simplesmente numa ideia mística de uma de um vislumbre né é bem visível e evidente a todos por que eu estou dizendo isso porque essa ideia da revelação da glória de Deus vai se projetar de maneira muito forte na figura do seu servo que em última instância é Jesus Cristo não é então muitos vão olhar para Jesus e vão ver nele um rapaz de Nazaré um rapaz ali palestino aonde que está a glória de Deus por isso que nós temos que observar lembra lá João Batista manda alguns mensageiros perguntando escuta é o senhor mesmo a gente tem que esperar outro onde que está essa glória toda e Jesus vai focar essa glória nas ações que Deus está tomando né a glória de Deus se manifesta junto aos pobres junto aos coxos junto aos cegos o reino de Deus já está acontecendo então é muito importante a gente destacar esse elemento de uma glória que muitas vezes exige de nós uma percepção adequada de quem Deus é e de como ele age e nesse contexto nós temos os os evangelhos trazendo a ideia de preparação citando Isaías e projetando especialmente para o trabalho de João Batista né aonde ele vai preparar o caminho então só para fechar já estou falando demais aqui não pastor está sendo ótimo a gente ouvi também o pastor Jean o caminho não está pronto aliás se a gente olha lá o bloco de 1 a 39 muito pelo contrário não tem caminho nenhum não começou nem a ser pavimentado exatamente o que a gente tem é uma experiência de pecado uma experiência de juízo não é e é preciso haver um fato novo e é por isso que esse caminho vai ser pavimentado no meio de algo que não existe e é Deus mesmo que vai pavimentar isso trazendo não é os seus agentes proféticos especialmente a figura ali de João Batista e qual que é a maneira de pavimentar nós encontramos nos evangelhos a resposta o trabalho de João Batista era um trabalho de proclamação do reino de Deus e o chamado ao arrependimento então aqui a gente tem uma chave muito importante que já está no bloco de 1 a 39 é por meio do arrependimento que Deus vai pavimentando na história do seu povo uma nova página uma projeção de restauração por meio da sua glória que vai trabalhando com o remanescente arrependimento e tudo mais mas a gente tem mais para discutir e o pastor Jean com certeza tem muitas contribuições para isso também o senhor conversando aí falando da pavimentação do caminho eu me lembrei que quando nós vamos para o texto onde nós lemos normalmente João Batista dizendo eu sou a voz que clama no deserto preparem o caminho para o senhor mas uma leitura ali do texto na sua forma em que está escrita no hebraico permite também ler eu sou a voz que clama no deserto preparem o caminho ou seja a pavimentação do caminho ocorre no deserto um lugar onde não existe como o senhor mencionou então a partir do nada Deus começa a pavimentar ou a partir de uma situação de como o pastor Jean nos ensinou quando eu fiz classes com ele de deserto uma situação é que é desfavorável né deserto lugar não habitado etc falta de água a partir dali Deus começa a pavimentar o caminho para a vinda desse Messias muito interessante pastor Adriane e para você que está em casa o que nós aprendemos até aqui nas falas do pastor Jean e do pastor Adriane Mille veja Deus ele prometeu bênçãos para o seu povo o seu povo se rebelou contra ele quebrou a aliança e por isso veio o exílio Deus não é mal ele apenas cumpriu aquilo que ele havia dito olha se vocês quebrarem a aliança vão para o exílio mas é interessante que antes mesmo do povo ir para o exílio já o anúncio do retorno da restauração Deus começa a consolar o seu povo antes mesmo dele entrar no exílio você pode crer que esse Deus a quem eu sirvo a quem você serve é um Deus que quer sempre o melhor para o seu povo e isso inclui também você de modo individual pastor Jean partindo aqui para um pouco para o tema de terça falando sobre a origem do evangelismo aqui em Isaías capítulo 40 de versos 9 a 11 é dito assim tu ó Sião que anuncia as boas novas o texto que nós lemos né sobe a um alto monte anuncia proclama e no verso 10 diz eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa como pastora apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam ele guiará mansamente pastor o que que está acontecendo aqui o que exatamente esse anúncio de Isaías 40 de 9 a 11 quer trazer pra nós de mensagem o que Deus está anunciando ao povo continuando na sequência do que está sendo colocado nós vemos como foi trabalhado pelo doutor Adriano Emili durante todo o período apesar do povo voltar do exílio babilônico eles não alcançaram aquilo que está predito nós temos ali Jeremias e Ezequiel da nova aliança de se livrar da idolatria da apostasia algo que vai ter um pouquinho mais pra frente eles não alcançaram como era uma promessa condicional dependia desse do povo responder positivamente aquilo que não aconteceu na história né pastor o que é interessante quando você vai para o novo testamento o novo testamento vai e olha lá e vê assim está se cumprindo agora na realidade aquilo ali era apenas uma história mostrando olha o que Deus está fazendo ou seja o povo nunca conseguiria cumprir a aliança a não ser que viesse o descendente que é Cristo e essa aqui é a grande mensagem que nós temos essa é a mensagem de João Batista olha se prepara se arrepende porque vai vir quem vai realmente conseguir fazer cumprir a aliança aquele como dizer que é o que vai escrever agora no coração não vai ser mais agora na pedra por isso que lá em hebreus diz olha essa nova aliança ela tem promessas melhores do que a primeira então o foco aqui é o que agora está se preparando o caminho e nessa preparação é necessário que se proclame se saiba quem é Deus e essa proclamação é o que nós conhecemos com a palavra grega né evangelho ou seja o anúncio de boas novas e essas boas novas nada mais são do que dizer lá vem o pastor e aí quando você chega lá em João Jesus vem e diz o que eu sou o pastor é verdade então aqui está o ponteiro Deus está dizendo assim olha o que eu vou fazer anuncia lá em Sião anuncia em Jerusalém olha a grande obra que eu vou fazer por esse povo eu vou vir com o meu braço né e esse braço também é usado na própria Bíblia interpretando como sendo Cristo então Cristo é o braço ele é a palavra ele é a água você vai vendo o novo testamento fazendo todos esses links e ele é o pastor que vai apacentar o rebanho que vai recolher ou seja o capítulo 40 nos faz um ponteiro a saída do exílio a caminho para a restauração final só é possível através do herdeiro do servo sofredor e vai ser usado vários desses ponteiros daqui pra frente então vai se usar lá olha o Ciro que vem e liberta o povo esse Ciro é um ponteiro do grande Messias que virá e libertará ao seu povo então aquela libertação factual no passado nada mais é do que um ponteiro para a verdadeira libertação é como se eles estivessem olhando ali no começo e falassem agora está começando a história que Isaías falou João Batista começa a pregação anunciando se prepare e aí quando chega o Messias eu ainda não sou o Messias eu ainda não sou eu não sou vai chegar e quando chega o Messias ele é reconhecido por dois profetas Ana e Simeão que anunciam e é interessante que eles são os que anunciam para os pastores os anjos vêm e anunciam os magos vêm pelo estudo da palavra mas o anúncio é feito por Israel pelo povo isso é significativo em um aspecto dando aula de eclesiologia um dos alunos que trabalhou bastante tempo na Mongólia no campo missionário ele disse pastor lá eu percebi uma coisa várias pessoas eu não vi nenhuma experiência aonde Deus se manifestou para alguém e pegou a bíblia e foi destrinchar não a manifestação é assim ele tem um sonho dizendo vai em tal lugar olha só que ali você vai encontrar quem vai te guiar no caminho aqui do Salvador é apenas o ponteiro como o senhor disse essa manifestação aponta para então os anjos fizeram isso chegaram para os pastores olha vai em tal lugar ali você vai ver o Messias mas na hora de anunciar esse Messias vem quem homens e mulheres que são esses anunciadores os instrumentos os instrumentos usados por Deus hoje o Apocalipse vem também trabalha isso interessante nós vamos ter essa mesma ideia de preparação do caminho por João Batista e aqueles que estão anunciando três mensageiros que vão anunciar por quê? porque agora o Messias está vindo para dar esse conforto final então aquilo que foi predito por Jesus eu sou o pastor e etc ele falou olha eu já estou indo eu já estou sendo glorificado a ideia do que o pastor Emílio falou mas vocês vão ser transformados de glória em glória até chegar o momento de também serem glorificados enquanto isso anunciem enquanto isso anunciem perfeito proclamem preparem o povo preparem o caminho para a vinda final do Messias então aqui esse apoteose desse capítulo 40 Deus falando olha o que eu vou fazer e como eu vou fazer através do meu servo anuncie se prepare para você ser esse cordeirinho que eu vou cuidar de você tremendo pastor Jean nossa muito obrigado realmente conta coisa né pastor Adriane tem no texto e com estudo mais aprofundado nós podemos aprender e aí o pastor Jean colocou o anúncio dessas boas novas e essas boas novas elas vêm de um Deus que é muito descrito em Isaías como um Deus misericordioso e poderoso mas eu queria lhe fazer duas perguntas baseadas em dois versos aqui ainda no capítulo 40 no verso 18 é dito assim com quem comparareis a Deus ou que coisa semelhante confrontareis com ele então a primeira pergunta é qual seria a resposta a essa pergunta que é uma pergunta retórica com quem Deus pode ser comparado dentro desse contexto de misericórdia e poder que o capítulo 40 apresenta aqui e no verso 27 é dito assim pastor Adriane porque pois dizeis ó Jacó e falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor se fatiga nem se fatiga nem se pode esquadrinhar o seu entendimento a minha pergunta que é aqui parece que há um grupo de pessoas que está cansando a Deus né está tentando ali é é causar cansaço em Deus ou contendendo contra Deus será que nós temos a mesma atitude hoje será que como cristãos podemos entrar em situações de fazer exatamente as mesmas coisas que essas pessoas estavam praticando aqui pastor Adriane é uma pergunta composta então sempre leva um pouquinho mais tempo né é verdade o que me impressiona no capítulo 40 enquanto pastor já trabalhava a ideia de um de um exílio um pouco mais amplo né do ponto de vista teológico vamos dizer assim não apenas histórico de um retorno eu me lembrei até que a genealogia do livro de Mateus ela é organizada em três pontos principais a figura de Abraão a figura de Davi a figura do exílio e a figura de Cristo então curioso como que o exílio e Cristo estão sendo vistos de maneira conjunta ali e o sentimento de do povo de Deus no primeiro século estamos ainda em exílio em certo sentido especialmente considerando a ocupação romana e tudo mais né como é que toda essa esse foco messiânico em Cristo Jesus vai olhar para Isaías e trazer respostas né para a época de Jesus e também para a nossa época também no espectro maior da história e vindo aí para o que você está mencionando eu acho curioso a gente observar o seguinte a gente deve até continuar eu devo até continuar nessa ideia quando a gente estiver falando sobre parte de sexta-feira mais para o final mas já vou adiantar como spoiler né ok curioso é que o capítulo 40 ele introduz uma um tema central que é o tema da nossa lição que é o tema do consolo quando a gente pensa sobre consolo qual que seria a nossa lógica humana é tentar falar bastante sobre a nossa condição então digamos que o foco do capítulo 40 fosse chorar as pitangas como alguns falam né e dizer olha a nossa situação aqui olha a nossa situação ali e dói aqui dói lá Deus não está vendo minha situação exato às vezes a gente visita alguém para poder dialogar com essa pessoa é uma choradeira o tempo todo é um chororô desgraça daqui desgraça de lá e às vezes a gente olha bom esse é o cenário para ter consolo mas quando a gente vai para o capítulo 40 de fato pouco se fala sobre a condição do povo embora seja mencionada interessante mas a maior parte do capítulo 40 e os textos subsequentes são sobre Deus o foco está no consolador exatamente o foco está em Deus e aí quando a gente vai para esses textos que você mencionou aí levantam-se várias perguntas retóricas e o próprio a própria lição vai fazer para nós esse paralelo de que essas perguntas retóricas sobre Deus nos lembram um pouco do livro de Jó que também aparentemente é um livro sobre consolo em meio de tanta desgraça lógico que os contextos são muito diferentes mas de qualquer modo você esperaria que houvesse uma longa descrição de como que a situação de Jó vai ser revertida na realidade que você encontra uma longa descrição de uma reflexão melhor dizendo de quem Deus é e várias perguntas onde você estava quando isso aconteceu quando isso aconteceu e tudo isso vai ressaltando um único ponto a grandeza de Deus e é isso que a gente encontra no capítulo 40 que na lição que você está mencionando vai a parte de quarta-feira vai mesclar as características de misericórdia e também do seu infinito poder agora a sua própria misericórdia é fundamentada no seu poder porque pouco significaria alguém que é misericordioso mas não tem poder para reverter uma situação na verdade então nós temos a figura misericordiosa de um Deus que pede para que o seu povo seja consolado de que revela essas essas essa mensagem que vai falar do pastor como o pastor Jean já mencionou que vai trazer mas esse Deus para fazer isso tem que ser um Deus poderoso e é por isso que ele começa a fazer perguntas questionamentos retóricos porque ao mesmo tempo isso já aparece na sessão do 1 ao 39 é muito fácil para o povo de Deus buscar respostas mais rápidas para os problemas que eles estão vivenciando e quem é a resposta mais rápida na experiência de Acas é a ajuda da Síria que pode ajudá-lo na ameaça siro israelita que a gente já viu anteriormente em lições anteriores essa é uma possibilidade outra possibilidade é recorrer ao mundo oculto dos mortos que já era condenado em Deuteronômio mas a gente vê em Isaías falas sobre isso outra possibilidade também é se voltar às divindades da região que como está na moda acaba sendo na moda na época deles acaba sendo também um caminho aparentemente fácil e rápido e é isso que o capítulo 40 vai questionar vai combater a idolatria isso vai ser um top também da lição então quando está sendo feita essa reflexão sobre consolo o foco está como você falou quem é esse consolador como é o caráter dele em termos de misericórdia o nosso pastor mas qual é a sua grandeza qual é o seu poderio a quem nós podemos comparar e por isso a idolatria não tem espaço nenhum porque Deus é inigualável se você quer ajuda das nações lembre-se o capítulo 40 vai dizer de maneira bem irônica o poder das nações é como se fosse um pingo no balde eu acho que essa é uma figura bem interessante você lavou o balde ali jogou água fora sobrou um pinguinho ali não significa nada aquilo isso é a comparação a pergunta retórica com quem vamos comparar Deus o poderio das nações é um pingo no balde então não há comparação então às vezes a pergunta de muitos pode ser olha e a minha situação o que vai ser feito aqui olha a gente está em desgraça e a mensagem de Isaías é para de olhar para você e começa a olhar para Deus e aí a gente vai ter um vislumbre muito mais completo e real da nossa história é mais ou menos o contexto do chamado de Isaías se a gente pensar bem lá no capítulo 6 porque o olhar era todo para a terra o olhar era todo para a história para as ameaças e Isaías é trazido para olhar o trono de Deus e a partir do olhar do trono de Deus todo o resto acaba ficando muito pequeno muda o foco muda completamente o foco então um Deus misericordioso cujo fundamento é o seu poder a gente pode inverter também o seu poder fundamentado na sua misericórdia mas me parece que o capítulo 40 vai enfatizar de maneira muito inequívoca o poder de Deus do qual vai vir a misericórdia nesse contexto que nós temos aqui nos versículos 6 a 8 porque que não se fala do povo como você disse é porque ele já diz assim alguém pergunta o que que eu vou falar ser humano é comparado aqui como erva erva e que tipo de erva que murcha seque murcha e acabou não tem vida em si mesmo é um ciclo de decadência e o senhor Jesus vai retomando isso em João 15 né pastor e aí ele diz aqui não mas a palavra do senhor ou seja o que vai acontecer a libertação e etc não é por causa de qualquer bem qualquer mérito que o ser humano tenha é porque Deus falou que ele ia fazer um pouquinho mais pra frente nos capítulos seguintes vai aparecer essa ideia eu estou fazendo isso por causa do meu nome porque se fosse por vocês mereciam morte este é um retrato que reporta lá em Gênesis 3 o que é que Adão e Eva esperavam morte se fosse olhar nitidamente situação eles mereciam morte aí Deus traz a promessa de um descendente percebe como que é interessante na bíblia né é recorrente esse tema por isso que a bíblia apresenta esse tema do grande conflito começando lá no Éden onde havia uma comunicação face a face entre Deus e o homem é quebrada essa comunicação a descendência de Adão merece morte mas Deus agora surge com uma nova descendência um segundo Adão sendo enxertados em Cristo isso vai acontecer por quê? porque a descendência de Adão tem algum mérito? não é porque Deus ele prometeu esse é o grande foco desta poesia aqui do capítulo 40 Deus falando olha sou eu não tem nada a ver com vocês não sou eu e a nossa tendência é olharmos para nós por que eu? ah por que não comigo? olha lá eu não sou tão ruim quanto o outro ele parece que tem bênção eu não tenho Deus falando assim olha é tudo igual tábua rasa pecadores escondenados a morte mas eu vou atuar pastor dentro desse contexto de Deus ser o foco centro e não ser humano e nessa questão da adoração a gente vê aqui também nos capítulos no capítulo 40 versos 19 e 20 é há uma questão clara sobre um problema também que assolava o povo que era a idolatria e depois lá em 41 é 29 Isaías ele caracteriza os ídolos de forma mais específica a minha pergunta pastor o que era esse problema da idolatria por que isso era tão sério e como essa idolatria que nós podemos olhar para cá para Isaías dizer ah isso acontecia nos dias deles mas hoje não acontece mas como a idolatria pode estar no nosso meio sem nós estarmos percebendo é algumas alguns capítulos atrás algumas lições atrás nós vimos a questão de acássia acássia representa bem este problema da idolatria hoje parece que todo mundo é cristão não existe idolatria mas se esquece de ver qual é a raiz do problema interessante que eu costumava dizer para minha filha assim filha a revolta é burra olha Deus chega para casa e fala assim não se preocupa eu vou destruir esse povo aí não vai acontecer nada com você fica na paz fica na paz esses reis que estão vindo aí eu vou chamar a síria e vou destruí-los e aí fala para casa pede um sinal que eu vou fazer isso e acássia não pede só que logo depois disso acássia fala assim não, não, não vai ser Deus não eu que vou fazer aí ele vai lá pega o tesouro aquilo que Deus disse que ele ia trazer a síria ele vai e paga para o rei da síria vir e destruir os dois reis ou seja Deus já não falou que ia destruir falou ele não falou que ia trazer a síria falou acaso perdeu o dinheiro ele perdeu o dinheiro porque mas ele está tentando ser Deus ele não aceita que existe um Deus eu tenho que por mim mesmo resolver o meu problema e aí que entra o contexto de idolatria o contexto de idolatria é o que? ele vai criar deuses nos quais eu posso negociar com eles estou estou infértil ok então agora eu vou pagar um tributo para o Deus da fertilidade e ele vai me dar fertilidade então esse Deus agora tem a obrigação de me dar fertilidade porque eu paguei para ele um tributo ah eu não está chovendo o que que acontece? é porque o Deus da chuva está irado comigo então agora eu vou negociar com esse Deus pagar para esse Deus fazer sacrifícios agora ele vai ter que me dar a benção e se eu não estou recebendo a benção é porque tem alguma outra maldição aqui e eu tenho que achar qual é esse Deus no fim das contas qual é o problema da idolatria? eu sou aquele que resolve os meus problemas bem parecido com algumas religiões que nós vemos hoje em pastor Jean em que você paga e coloca Deus contra a parede para resolver os seus problemas no fim então eu estou eu mesmo querendo resolver os meus problemas esse é o centro hoje como você disse é o mesmo problema nós temos algo interessante nós temos prestar atenção quando falamos de religião a bíblia vem e diz assim olha você é pecador então você eu todos nós e o problema não é externo eu não sou pecador por causa que eu fui abusado como criança então eu tenho uma personalidade que me deixa difícil ah eu tenho o DNA da minha mãe do meu pai ah eles foram intemperantes ah eu não fui educado a comer direito ah sabe então o sofrimento não é o que causa o meu problema então eu não tenho que chegar para a pessoa e ao pregar o evangelho fala assim você foi abusado você não tem emprego você está na rua você sofre com o patrão com a sogra com a mulher com vem para Jesus ele vai cuidar de você aí você vem para Jesus achando que vai acontecer o que uma mágica pronto resolveu os seus problemas externos você está uma maravilha e se não resolve os problemas verdade ao chamado de Deus para Jeremias Jeremias você vai lá você vai falar o povo não vai escutar eles vão te prender eles vão olha não é um e Deus falou mas vai e é interessante que depois de acontecer tudo que Jeremias falou o povo chega o que sobrou em Jerusalém fala Jeremias e agora consulta a Deus a gente vai para o Egito ou fica aqui aí Jeremias consulta e fala Deus mandou dizer que a gente fica aqui não vai para o Egito não eles pegam Jeremias e ainda levam para o Egito porque não, não nós achamos que o Egito é melhor aqui é o ponto central Isaías 40 está dizendo que Deus é a solução solução não está no ser humano por isso que nem menciona o ser humano e aí quando vai mencionar outros deuses outras nações como o doutor Millie falou Deus fala o que? o que são eles? você está adorando um pedaço de pau você está no fim idolatria a tentativa do ser humano de fazer de si mesmo a solução para os problemas às vezes a gente até ora mas a gente nunca ora baseado na palavra e nas promessas de Deus nós oramos baseado naquilo que nós queremos e achamos que é o melhor você vai nas reuniões de oração de oração feita como? Senhor me ajuda eu tenho isso eu tenho aquilo eu tenho aquilo e às vezes eu faço perguntas na reunião de oração na homilia na mensagem fala assim olha tudo o que nós pedimos aqui está baseado em que promessa da Bíblia? e para desencargo de consciência nós falamos assim mas se for a tua vontade então mas na verdade no fundo no fundo quem quer dirigir somos nós e esse é o grande foco do capítulo 40 ele fala idolatria não resolve porque eles não vão te ouvir eles não o que resolve é o que? eu eu vou te libertar e a minha palavra e esse é o grande chamado nós somos chamados a ir à palavra e nos agarrarmos na promessa de Deus isso você pode pedir é reconhecer a nossa insignificância o poderio de Deus e fazer como Jó depois da experiência como foi mencionado quando Jó Deus fez um monte de perguntinhas Jó falou o que? olha Deus não respondeu nada do que Jó estava perguntando mas Jó falou assim eu não sou nada lá em Jó capítulo 42 olha eu sou insignificante eu falava do que eu não sabia Senhor e sem cometer nenhum ato pecaminoso naquele momento ele falou assim eu me arrependo no pó e na cinza então quando eu chego diante de Deus eu vejo a grandiosidade de Deus aí eu vejo que eu sou o problema e não os efeitos do pecado não o problema sou eu e aí eu vou clamar me muda cria em mim um coração puro renova em mim dá-me um espírito reto aí eu vou ter a verdadeira noção do que clamar para mim esse é o grande foco desse capítulo 40 eles nos chamam atenção para Deus porque aí se você for diante de Deus você vai ver a grandeza de Deus a sua pecaminosidade e vai simplesmente dizer tá bom Senhor e agora me usa como eu posso ser uma luz porque eu não tenho nenhuma luz esse aqui é o grande foco que nós temos em resumo essa é a descrição do chamado de Isaías é o sentimento que ele tem também e já então falando em resumo pastor Adriane para a gente nós estamos chegando no fim desse estudo muito bom tremendo grandes reflexões ensinamentos se nós pudéssemos resumir a mensagem aqui de Isaías 40 principalmente do 12 a 31 com foco naquilo que a ciência nos apresenta como poderíamos usar essas imagens esses símbolos ou esses exemplos para apresentar o poder de Deus e outra pergunta refletindo aqui em Isaías como tudo isso pode nos ensinar como ser melhores adoradores diante de Deus ou seja quando eu olho para Isaías 40 o que acontecia com o povo que lições eu tiro para mim para não cometer os mesmos erros eu creio que parte do que boa parte daquilo que você está perguntando já foi construído ao longo dos nossos diálogos aqui na verdade na primeira pergunta eu creio que a lição da escola sabatina tenta observar a linguagem de Isaías 40 porque ela vai se referir a vários aspectos da criação vai se referir aos fundamentos da terra ao céu também vai falar sobre a cúpula da terra enfim vários elementos da criação e olhando para a complexidade deles que aponta para um Deus grandioso e acho que a provocação positiva da lição é dizer vamos olhar hoje também para elementos da criação e meditar sobre a grandiosidade de um Deus que vai além de tudo que a gente possa pensar ou imaginar quando a gente está trabalhando com esse tipo de conceito a gente está entrando em um dos temas bíblicos acerca de Deus que é a santidade porque a menção que você fez anteriormente sobre a pergunta com o que que nós vamos comparar Deus que está ali no verso 18 ela é repetida no verso 25 de novo com quem vocês vão me comparar a quem eu seria igual e essa pergunta retórica obviamente indica uma resposta negativa dizendo não é igual a ninguém é inigualável não há como comparar e ele continua no final do verso 25 dizendo diz o santo então implicitamente existe aqui uma definição de santidade quem é o padrão que no fundo essa nessa perspectiva de santidade não há ninguém nem nada igual a Deus ele é separado de toda sua criação não é nós temos na bíblia dois sentidos para o termo santidade num primeiro sentido mais corrente vamos dizer assim é o caráter moral digamos assim não é aí sim nós imitamos a Deus por aquilo que ele é mas existe também um sentido de santidade no ponto em que ele é distinto de tudo e de todos inigualável não pode ser comparável não é não pode ser comparado melhor dizendo então é vamos meditar um pouco sobre essa realidade da santidade de Deus no sentido de que ele não é comparado a nada mais não pode ser comparado bom o pastor Jean já mencionou para a gente quando a gente compara a realidade humana as palavras humanas com a palavra de Deus a palavra de Deus é inigualável ela é incomparável é anel um poder que não existe em nenhuma palavra humana então quando você menciona as questões de adoração quando a gente se lembra do título da lição que é um título sobre consolo como é que somos de fato consolados quando nós refletimos mais sobre a santidade de Deus mais especificamente sobre a realidade de que Deus é diferente de tudo que nós tentamos comparar nesse mundo a gente tenta se consolar olhando para coisas que a gente entende ou compara na verdade e o capítulo 40 está pedindo para a gente olhar para algo a palavra de Deus e para o próprio Deus que não pode ser comparado a nada absolutamente então isso me provoca um pouco pastor Júlio tirando esse princípio para a nossa vida hoje será que como servo de Deus muitas vezes eu tento encontrar consolo olhando para os meus próprios problemas é lógico que é importante nós falarmos sobre eles existem aí um trabalho psicológico para a gente poder conversar melhor desabafar e trabalhar as emoções não estou negando esse aspecto eu só estou dizendo que a luz da Bíblia ele é insuficiente para trazer consolo ele não resolve os nossos problemas ele precisa ser acompanhado com uma visão de alguém que é diferente de tudo o que nós sentimos ou pensamos uma palavra de Deus que pode me trazer algo que nenhuma outra palavra pode me trazer também e aí é com base nessa ideia de santidade de Deus o real consolo e aí eu fico me perguntando se eu deveria talvez gastar menos tempo pensando ou falando sobre mim mesmo e gastar mais tempo lendo a palavra de Deus que vai descrever mais quem ele é do que as coisas que eu quero falar sobre mim e aí a gente termina o capítulo 40 gostaria apenas de ressaltar sim por favor existem sermões lindos sobre esses versos o criador você não sabe eu estou lendo aqui o final do verso 28 você não sabe que o criador dos confins da terra esse Deus santo e separado de tudo poderoso ele diferente de tudo que nós conhecemos ele não se canta e nem se fatiga e a sabedoria dele também é santa no sentido de que é insondável é separada de tudo que nós podemos pensar e por conta disso ele pode fortalecer o cansado de um jeito que ninguém mais pode fazer eu estou aqui comentando lógico eu lendo e comentando ele vai multiplicar as forças a quem não tem nenhum vigor de modo que ninguém mais pode fazer porque os jovens e olha só o foco que ele está pegando aqui é interessante o jovem se cansa poxa naquilo que eu conheço o jovem é o último a se cansar lembra lá do pessoal que gosta de jogar bola quem é que vai querer marcar o menino de 18 anos lá é difícil o rapaz ele é ligeiro ele demora se cansar mas ele está dizendo que os jovens também se cansam os moços de exaustos caem às vezes eu vou tentar brincar com minha filha e a energia dela é forte mas ela também se cansa no final da noite mas Deus é diferente de tudo isso Deus não se cansa e é por isso que com base nessa reflexão de quem ele é ele pode fazer por mim algo que ninguém mais pode fazer os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam às vezes eu sou tentado a fazer um sermão olhando apenas para esses versos mas esses versos só fazem sentido se nós colocamos esses versos à luz do contexto anterior que nós trouxemos primeiro uma reflexão sobre a grandiosidade de Deus isso exige muita reflexão porque isso não cabe na nossa mente nunca vai caber na sua plenitude mas é importante tentarmos refletir sobre essa grandeza de Deus e a partir dessa reflexão então nós podemos encontrar um consolo uma força né um recarregar das baterias vamos dizer assim espirituais e a gente não pode encontrar isso em lugar nenhum você percebe você que está em casa estudando esta lição ouvindo o que foi dito lendo a Bíblia Deus não dá o consolo simplesmente ele é o próprio consolo e como o pastor Adriane Mille bem falou aqui para nós santidade é apenas um adjetivo mas Deus é o próprio sujeito ele é o santo é por isso que quando lemos Isaías e esses capítulos especiais 40 41 42 nós devemos fazer exatamente o que o pastor Adriane Mille colocou nós devemos parar de olhar para nós nós não somos o foco como disse o pastor Jean Deus é o foco Deus é o centro e eu espero que você também assim como eu e eu me coloco em primeiro lugar da fila eu espero que você que nós paremos de olhar para o nosso próprio umbigo paremos de achar que o mundo gira em torno de nós e nos lembremos que há um Deus no céu que é todo poderoso misericordioso e é em torno dele que tudo gira as coisas aconteceram a partir da sua palavra e do seu poder pastor Adriane Mille muito obrigado pela sua presença aqui foi muito é foi muito rica sua participação aqui conosco eu tenho certeza que quem nos assistiu gostou muito o senhor voltará a estar conosco num outro momento muito obrigado pastor Jan Zucowski também quanta sabedoria não é pastor Jan é igual vinho quanto mais velho vai ficando parece que mais sábio vai ficando também mas ele é novo eu sei eu sei eu sei eu digo porque o pastor Jan me deu aula lá em 2012 já tem quase 10 anos não tinha os cabelos brancos mas pastor muito obrigado sua sabedoria o seu conhecimento bíblico também enriqueceram muito a nossa lição aqui um minutinho para vocês deixarem uma última palavra para quem está nos assistindo em casa primeiro o pastor Jan eu gostaria de ressaltar um ponto dentro desses últimos versos que foi mencionado pelo pastor Adriano Emili hoje todos nós temos dificuldades nesse momento aí pandemia e etc algumas pessoas estão como se diz assim entrando em depressão profunda e etc o que a bíblia aqui nos chama é olhe para Deus olhe para a sua palavra e busque a solução em Deus e ele vai te dar a paz a alegria a bondade a mansidão o domínio próprio e tudo aquilo que for necessário para você suportar a prova mais difícil qualquer que seja e mesmo que possa acontecer o que é inevitável nesse mundo e um dia vai acontecer com todos que vem a morte ele dá certeza que para os seus fiéis há um galardão reservado lá no céu amém obrigado pastor é em consonância com o que o pastor Jan está colocando também né é nós podemos entender que que as pessoas que vivenciaram que foram contemporâneos de Isaías eles não não eles não experimentaram o cumprimento de tudo isso que estava sendo projetado mas isso era plano de Deus e era importante que eles soubessem ainda assim né porque nesse refletir sobre os planos de Deus sobre sua palavra eles também poderiam encontrar forças para os seus dias né nós não sabemos quando é que tudo isso vai se cumprir a gente está falando aqui num plano mais amplo de Isaías quando ele projeta até um novo céu e uma nova terra nós não sabemos quando tudo isso vai ser concluído mas assim como o povo de Isaías da época dele ao refletir sobre essa mensagem encontrava forças para o dia a dia das situações em que eles vivenciavam o mesmo princípio eu creio que se aplica a nós também no momento histórico em que vivemos se essa profecia que é colocada por Isaías e elaborada por outros também eu estou me referindo a Isaías não apenas o capítulo 40 mas tudo aquilo que representa o livro de Isaías como um todo pode ser que na nossa geração nós vejamos esse cumprimento e vai ser muito bom mas se isso não acontecer ainda assim a palavra de Deus não será vazia para nós ela vai continuar trazendo alento força como foi prometido aos contemporâneos de Isaías e nós podemos também ter a mesma bênção hoje amém pastor Jean o senhor pode encerrar para nós como oração neste momento estudo dessa dessa semana oremos senhor obrigado pelo estudo da tua palavra e pela certeza que ela nos dá de que existe um Deus e que este mundo de pecado no qual vivemos é transitório e esse Deus maravilhoso promete cuidar de nós agora mas acima de tudo promete nos dar um verdadeiro descanso e liberdade de todo esse sofrimento que cada dia busquemos na palavra de Deus conhecer mais esse Deus e assim estarmos nos preparando para esse grande dia do encontro com Jesus nos ares é o que pedimos por Jesus amém amém e a você que ficou conosco até agora muito obrigado mais uma vez que Deus abençoe muito a sua vida e não esqueça compartilhe este link copie cole no whatsapp nos grupos da igreja mande para os seus amigos comente aqui no vídeo também seja pelo canal Adventistas Brasil ou pelo canal da igreja do Unaspe que você continue com a gente se tiver alguma pergunta coloque aí nós vamos acompanhando respondendo e se lembre na semana que vem estaremos juntos para estudar o tema de número 9 mais um tema muito importante dentro desse tão precioso estudo do livro de Isaías que Deus te abençoe e te dê uma grande semana nós nos vemos na próxima semana com dois convidados especiais mais uma vez um abraço e até lá e até lá